Eu fico de costas pra situação que agindo na água assim... Pô... Creep! E eu fico embaixo da água assim... Eu vou ficar pra sempre! É com você, cara! O ministro chegou um dos guias. Ótimo! O senhor é desejo da biblioteca aqui? É... Eu preciso de uma informação. Informação... Tá, qual seria essa informação? Eu preciso saber a localização de uma mina que fica alerta dessa cidade. E que estavam sumindo pessoas... Em caravanas de Baldur Gate. E... Cinco minutos. Ele entra numa torre alta lá. Não sei o que ali fora, cê vê? Um pátio enorme assim. Lá no céu tá bem estrelado, tá bem bonito, tá sendo. A Candle Keep, mesmo na biblioteca central, lá tá bem iluminada, tá bem nova. E passa um tempo. O... 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 O C. 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 dessa cidade fantasma, ela fica mais ou menos 50 quilômetros ao leste, não tem estrada para lá, a estrada faz muito tempo foi perdida pela natureza, mas se vocês seguirem na direção ao leste a chance vocês acharem é bem grande. E por um acaso na biblioteca de vocês há algum mapa? Infelizmente não, inclusive se vocês traçarem um mapa até lá seria uma coisa que a gente estaria interessado em ver. Ok? Eu pego o Noranha pela cabeça assim, eu sou muito forte, eu puxo ele. 300 quilômetros, faz um trem cheque. Ele tá falando, faz. É que você bate esse bilhete. Tá, eu não consigo. Tá bom, eu dou uma batidinha na cabeça dele assim, então. Renovado. Renovado? Uhum. Beleza. E eu falo, a gente precisa. Passa mais ou menos uns 20 minutos, foi bem rápido inclusive, e eles já saem ali do portão. Graças a Deus do céu. Tá, a gente precisa ir para uma cidade. Fala mais alto um pouco. Como é que a gente precisa? Não sei. Fá. Eu lembro, posso falar? Oi. Você sabe, vamos lá na cidade. Você só não sabe onde ela ficava. Tá. Neylin. Neylin. É, a gente precisa ir para Neylin, mas não temos nenhum mapa e nada. A gente já sabe que fica 50 quilômetros ao destino aqui. A gente tá caindo à noite. A gente já tá de noite. Ah, e é uma cidade fantástica. Deus deixou essa cidade. Ah, tá bom. Sem estradas também. Que ótimo. Fica cada vez melhor. Eu acho que se minha mãe tivesse uma cidade dessa e um grupo de pessoas fosse ajudar ela, eu ficaria muito agradecido. Eu falaria obrigado, grupo, por virem comigo. Mas assim, só tô falando. Eu te falei obrigado, Galvin. Mas é bom lembrar, né? Eu te falei. Enfim. Vamos? Vocês querem ir agora de noite? A gente podia acampar perto do portão, né? Pelo menos. É só dar uma boa ideia. Não entrar na mata fechada à noite parece uma boa, hein? A gente vai ser os mendigos na porta de Tanduco. A gente perdeu o outro. A gente não consegue entrar, né? Mas tem dito da cidade. Tô bom. A gente monta. Eu preciso que vocês rodem um D20. Por favor. Só quem dormiu? Tô bom. 16. 14. 13. 13. 13 de nove e teve um, cara. Aconteceu. Não tem que rolar a mesma coisa aqui, ó. Não importa se é o nome. Por isso que quando é mais difícil acontecer alguma coisa, dá demais, ó. Não acontece nada. Vocês cansam e acordam só um acento e os passarinhos cantando. Em frente a Tanduco. Você tem uma copa do teu livro por cá? Você tem uma copa do teu livro por cá? Não. As palavras de Deus estão bem guardadas na minha mente. Eu aliei a todas as lentes. Espero que a tua morte seja boa porque você perdeu o equilíbrio, cara. E vocês começam a seguir viagem pro leste. Vocês vão primeiro seguindo a estradinha que tá indo pro leste, né, até pegar a estrada principal que cruza a costa das espadas. Chega o momento que vocês voltam pra interseção. Nesse momento não tem mais estrada pra frente. A mata não é tão fechada. É uma região com mais colinas, um pouco de montanhas. Eu preciso que quem tiver liderando faça... A gente poderia ter comprado um compasso. Uma bússola, no caso. Uma bússola, no caso. Um compasso. Um compasso aí. No caminho, né? Vou fazer um compasso. Um compasso aqui. A gente ia comprar um link. Eu quero ajudar ele pelo menos no speedpoint. A gente sabe que a gente se perdeu a última vez. Eu quero ajudar ele pra tipo... Ó, os dois pelo menos conversando. É pra lá, tá ligado? Dezessete. Tá, de vontade. Dezessete mesmo. Vocês vão indo pro leste. Caminho difícil. Não é um terreno fácil. Bastante subida, bastante descida. Tem lugar que tem rio que passa, então se demora um pouco pra passar. Até que chega num lugar. Que vocês conseguem ver. Na distância, assim, no meio de algumas montanhas. Que parece ser de longe, indício de uma cidade. Tem um rio cruzando. No caminho de vocês. O rio é rápido? É um rio rápido. Ele é tipo cheio de pedras, assim. Ele tá mais afundado. Ele não tá na altura do terreno. É como se tivesse um penhasco. Aqui o rio cruzando embaixo. Um rio rápido. Bastante corredeira. E do outro lado também. Qual que é o... Cara, mais ou menos uns 10 metros. Vamos lá pra passar. Eu posso tentar atravessar andando. Só não é certeza que eu vou chegar do outro lado reto aqui. E se a gente amarrasse uma corda no Noronha e ele tentasse atravessar? Deve ter tipo um penhasco na frente. O rio tá uns 10 metros pra baixo. Tem que descer o penhasco. Tem que descer o penhasco. Tem que descer isso aí. Aí é complicado. A gente pode amarrar uma corda no Noronha e descer todo mundo pendurado nele, né? Tem uma fenda no meio dele. É tipo um penhasco. Ele é 300 quilos. Hein? Que que vocês acham? O que? A gente pode amarrar uma corda no Noronha e descer todo mundo pendurado pela corda. Entendeu? Porque ele tem 300 quilos. Ele aguenta as pessoas descer, né? Porque a gente precisa andar. A gente precisa atravessar ele, né? Mas tem um penhasco. Tem um penhasco que vem lá embaixo. É um desfiladeiro, gente. E aí? É um buraco na terra. Curiu lá embaixo. Tá. E aí a gente vai pro outro lado como? Essa é a pergunta. É, exatamente. Perguntou pra você como é que a gente vai pro outro lado. Ah, eu não sei. Eu sei que não é descendo. É porque a gente desce e sobe depois. Mas a ideia é descer. Eu não caio. Mas como vocês querem subir se a gente vai descer no rio? Não desce no rio. Só tem um rio lá embaixo. Que é? A gente tem uma canoa. A gente tem um cara que não sofre dano de queda. É, tipo, eu posso só... Aí você chega no rio. É dez metros. E como vocês vão correr daqui? E for flutuando, hein? Flutuando? Flutuando? Que bom momento. Você sai correndo. Tá aqui, aqui. Tem um buraco na terra aqui. E tem um rio embaixo do buraco. Como é que você quer fazer? Vai pular? Vai cair? Ah, tem dois esfadeiros assim. Ah, bom. Achei que era um desfiladeiro, um rio e continuava mais baixo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Entendi. Entendi. Eroso. Eroso. Qual que é o tamanho? Dois metros. 5 feet? 30 feet. Qual que é o tamanho da minha escada? Qual que é o tamanho da minha escada? De jeito nenhum eu vou andar nessa escada. Pode esquecer. Não precisa nem pedir. Vem pegar. Mas eu consegui dobrar. Ele é um monge. Porque eu sou um monge. Porque eu sou um ponte. Vou dobrar um pouco. Tem que buscar suas habilidades. Não. Veja aí. Você até sai, mas e os... Então, né? Se a escada tiver mais... Não, mas eu vou seguir um... De jeito nenhum eu vou passar nessa escada aí. Veja, essa escada tem mais de 10x. A gente tem... 30, né? 10 metros. Uma escada de 30? É. Eu acho que a gente não vai ter uma escada de 10 metros. Uma escada, né? É uma... É muito difícil. É grande. É. Tem o strength só. Meu strength só. Tipo, o meu é 9. A escada tem 24 feet. 24 feet. Caralho. Como é que a gente anda com uma escada de 20? É o bolso. É o bolso. É o bolso. Use for white and white. Ah, então fechou. É isso, né? 24 feet não é. É sem 30, cara. Como é que a gente chega... Falta 2 metros. Ah, cara. Tá. A gente pode também tentar dar a volta e achar uma ponta, né? Olha. Deixa eu olhar assim. Não. Pra nenhum lado vocês veem. Tem que andar, né? Meu. Doronha. Padre. Se você aí segurar a escada bem firme pra eu ir na ponta e pular pro outro lado. Sim. 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 Mas como é que a gente passa todo mundo. É, o problema é que passa todo mundo. Eu consigo trazer uma corda pelo menos amarrada pro lado. Pelo menos a gente consegue... Tem uma árvore dos dois lados. Tem uma árvore grande? Oi? Não uma árvore de 10 metros de altura. Cara. Vai fazer. Essa escada vai quebrar comigo. Do que que é a escada? É de metal. Metal? Metal. Metal! Não. Ah, quebrar não vai. É de madeira. É que eu peço muito, né? É. A chiqueira é 10 feet. Não, mas o Noronha não vai na escada. É. Vai na corda. É. Wooden leather de 24 feet. Então é madeira. É madeira. É madeira. É. Alguém vai ter que passar por uma cordinha. Tipo. A escada alguma pessoa. É problema o Noronha passar. A gente pode deixar a escada em pé. Eu posso passar a primeira. A gente pode deixar a escada em pé. A gente não consegue segurar o teu peso. E ela vai quebrar. É de madeira a escada em pé. A gente pode deixar tipo a escada meio inclinada. Até a metade do caminho. Pro Monk conseguir pular pro outro lado. É. Mas daí. Não. A gente segura. Esse tempo. Segura os dois. Segura a gente. Eu. Não faço. Então. A gente segura a escada pro Monk. Até tipo metade do caminho. E daí ele pula pro outro lado. Mas como que eu vou passar? Tá. Mas como que todo mundo passa? Sugestão. Que a gente não. Em vez de tentar pular o rio. E cair e morrer lá embaixo. Por que a gente não sobe o rio um pouquinho. Que a gente vai encontrar. Pelo menos uma área mais estreita. Ou quem sabe. Algum abençofado realmente. Aqui não tem. Mas se a gente seguir. Uns quilômetros pra cima. A gente consegue encontrar. A gente precisa achar um lugar. Dois feets ao menos. Que seja um pouco menor. Ou algum acidente geográfico. Ou um tronco que caiu aqui. Que a gente consegue. Eu posso derrubar um tronco? Pode. Não tem um tronco tão grande. Eu pensei isso. Eu perguntei. Então. Por isso que a gente vai achar um lugar. Que seja mais três. Mais três. A gente consegue achar isso. Vamos. Sobemos o rio então. Vamos procurando. Quanto mais vocês sobem o rio. Percebem que a fenda vai se alargando. Então vamos lá no tronco. Deve se voltar. Extremamente antinatural. Esse rio que afuniu. Esse rio é muito mágico. Tá chegando no mar. Esse rio aí. E caiu na luz de plicar o que está acontecendo. Fenda. Tá. O rio vai indo. Pro outro lado. Aham. Ele vai se dividindo em mais. Fendas com espaço no meio. Ele vai. Fazendo. O delta do rio. Tá. Eles vão pra direita, a funilaria, tem uma cachoeira no final. Do nosso país, ou seja, tem que passar aqui mesmo. Tá bom. A ideia é passar na porcaria. O que mais tem dentro desse bolso aí? Tem alguma coisa útil? Tem uma cama, tem um cachorro, tem um cavalo, tem um mariette, tem saca, tem uma canola. Tem uma escada. A gente pode passar alguém pro outro lado, prender uma corda na canoa e a gente ficar, tipo, empuxando as pessoas pela canoa, entendeu? Mas a corda não aguenta. O problema é o cara de 300. O problema é o noronho. O problema é o noronho. Não é uma corda, a gente passa na canoa. Mas a canoa vai estar como? O bairro de 80 aqui é uma corda. A gente prende uma corda na canoa e alguém do outro lado, o problema é a continuação da corda. Não pode? Por quê? Cadê o personagem de 300? De nada. Sim, mas empuxa, né? Cara, você acha uma árvore. A gente puxa a canoa com a corda. Ela tem o movimento necessário, você acha, só que ela é um tronco um pouco mais fino. Seria difícil de atravessar com o tronco. A gente prende a corda na canoa. E daí? Não pela... Calma. A pessoa do outro lado, a gente puxa, entendeu? A canoa. A finura. Não pela água. A cor da corda não tá bem. Entendi. Entendeu? Ah, como é que sobe o desfiladeiro? Não, não tem um... Não tem um... O que é o nome? A cachoeira? A cachoeira. A cachoeira é do nosso nível. Não. A cachoeira é do nosso nível, né? É do outro suadeiro mais pra baixo. Ah, mais pra baixo. Eu achei que era com isso. Eu também pensei... A gente passou por um tronco que dá pra atravessar, assim, de cortar ele. Então é isso. O problema é que é difícil. Porque ele não é tão largo, assim. Ah, cara, a gente não tá tendo muita opção, né? Mas é o dadozinho de um perder power. Cara, eu posso, no máximo, eu passo por último, ele me dá o anel e eu passo pulando. É, tipo, chegar em um nível e escalar, né? Eu não consigo noção, não. É, não tem um... É, o anel é com a twin, ele não pode simplesmente emprestar pra alguém. Exato. Mas o pederphal é em glúten, né? Não no anel, né? Ele é ativado com o deucarst. Não, mas... Tudo bem. Não, mas nesse caso não é um... Nesse caso é individual. Eu peço só pra quem tá falando. Eu posso preparar essa magia. Preciso preparar uns apetrechos. Mas a gente resolve o problema de não morrer lá embaixo e o problema da gente atravessar. É, árvore. Uma coisa seria, tipo, o rio é bem rápido embaixo, é cheio de pedras. Cair lá embaixo, mesmo que não tomando dano pra queda, não deve ser uma experiência agradável. Imagina. E onde você vai parar também, né? Eu não respiro, né? Tá. Onde eu vou parar. Ó, eu posso explodir sua mente, eu posso curar você, eu posso deixar você cego, eu posso ficar invisível, posso dormir, posso deixar você brilhando, posso fazer luz, uma ilusão. E xingar sua mãe. É isso? Xingar sua mãe. Xingar sua mãe é por favor. Posso ofender sua mãe. De uma maneira bem dolorosa, mas... Eu acho que o Tentão Ganha é a melhor opção que a gente tem. E se vocês deixarem eu preparar o negócio, amanhã a gente pode tentar atravessar de forma mais segura. Porque se a gente cair, daí a gente pelo menos não... A gente vai morrer na correnteza. Tem uma cachoeira no final. Ah, pelo menos eu achei que você sobrevive mais. A gente não pode fazer uma ponta. Com esse Tentão. Cortar uma árvore e fazer uma ponta. Pular é a mesma opção, né? A gente não consegue pular. A gente pode cortar uma árvore e fazer uma ponta. Quanto que é a distância de pool? O teu strength. Então, um monge conseguiria. E o Bob, você sabe fazer uma ponta? É o strength puro? É porque a mão dobra. Eu posso fazer uma distância, mas é o número do strength. É o número do strength, como ele é o monge dobrado. Eu consigo pular 9 feet, então. Tá, eu consigo. Horizontal. Opa, não consigo dobrar a minha. Não sei o que, são 30 feet. Ah, são 30. São 10 metros. Ah, são 10 metros. Então, eu cheguei a 10 feet, cara. Viajei. Eu passo, porque eu tenho 18 bases. 3 vezes 18 eu consigo pular pra caralho. Mas eu só posso fazer isso amanhã. Sim, mas e o resto? E o quê? Sim. Vou fazer o resto. Então. Eu passo também no tronco de bolo. O problema é o resto. Então, mas então... Por isso que eu falei da ponte. E daí passava todo mundo. Você acha que você não consegue fazer uma ponte, Kibá? Se eu passar do outro lado, a gente pegar a árvore, tentar combinar alguma coisa. Não, eu consigo fazer uma ponte. Será que eu consigo? Não é muito difícil. É só fazer tábuas e amarrar as tábuas. É, é fácil. É, então precisa fazer uma árvore. Mas a gente não tem um monte de árvore desse lado? Não precisa ser uma árvore grande. Pode ser várias árvores. Eu tenho que ter o meu saquinho ferramentas pra trabalhar com... Se for fazer uma ponte, a gente não tá preso do tamanho da árvore. Pode ter várias árvores pra fazer essa árvore. Como é que você quer fazer uma ponte? O Pibó que é engenhoso, olha as coisas que ele faz. Talvez ele consiga pensar em alguma coisa. Como é que você consiga colocar a ponte? A gente vai jogar alguém do outro lado pra prender a ponte, hein? Do outro lado. Ué. Entendeu? A gente quer ir arremessar 50 quilos de tora no outro lado. Não, eu vou do outro lado. Eu consigo pegar a armadeira do outro lado. A gente tá fazendo alguma coisa. E os veis, você tem que construir uma ponte que é... Cara, eu consigo passar passar essa porra. Vai demorar uma ponte. Vai demorar uma ponte. Não sei, cara. Tudo no opções. Eu tô falando o que a gente vai fazer. Eu não vou me atirar desse pinhado, cara. É, a gente tem um cara muito forte. Ele pode só arremessar, tipo, pro outro lado. A ponte amarrada. E ele pega. Tem que pegar? É, tem que pegar. Árvore. Vamos, pelo menos, alguém passar pro outro lado. Pra gente se sentir melhor. Sim. Pra gente fazer alguma coisa. Progresso. Algum progresso, por favor. Tem um machado? Não. Tem não. Ele não consegue cortar com a mão dele de metal? Fazer assim, ó. Pá, 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 pá. Minecraft, né? É, zoquinho. Se ele falar que sim... Pode, cara. Posso cantar. A gente tem um short sword. Que mal. Sangrar não faz. Eu posso achar que tá, tipo, embaixo, assim. Caraca, que botão nível 2, cara, hein. Espera, ele cai. Tá bom. Só que você leve alta lá. Sim, senhor. Do lado, assim, aquela... Estoura o tronco. Ele cai. No chão aí. É um tronco de mais ou menos uns 12 metros de comprimento. Pode dar uma ajuda ali também, né? Então, mora aí, tá sozinho. Eu tô ali, cara, hein. Ah, pode te acolhar. Quantos vocês juntos conseguem arrastar o tronco e pôr ele atravessando? Beleza. Vocês veem que ele, no começo, ele é largo o suficiente pra você andar tranquilamente. Mas no final, dá uma afinada. Tá, a gente tem corda. Quantas a gente tem? Bastante. Se o... O que é importante? Se a gente tem o tronco, a gente consegue criar pelo menos algum apoio pra ir com a corda. Que a gente vai apoiada no tronco e segurando uma corda. Amarra uma corda aqui, lá. É, amarra uma corda aqui e uma corda lá. Sim. Uma, duas. Quantos você tem de corda aí? Eu tenho, acho que 50. Eu tenho mais 50. Então, a gente usa essas coisas tudo pra amarrar e criar apoio. Então, fechou. Fechou. Passa, tartaruga. Fala uma corda. Peraí, o... Ele não é mais leve? Ele não é mais leve, mas... Você acha que você tem que passar mais forte? Você parece mais ágil que ele. Se você esperar até amanhã, eu posso. Gostei de dificuldade. Eu amarro uma corda na minha cintura. Eu pego a minha da minha deck pack. Eu dou pro moronho. Pelo menos eu não vou cair tão rápido se você aí me puxar de volta. Eu vou... Faz um dex check. Tentar. Atravessar. Quem que eu pulo? Você é o pior, você é fracking de dex, né? Eu não tava pulando, né? Ah, não. Eu não tava fazendo uma acrobacia pra atravessar, né? Aí eu tô pulando. Dex. Dex. Dex normal. Aham. Dex. Total. Isso é muito bom. Eu achei que ele não tinha problema. Você chega na metade, o tronco dá aquela girada pro lado. Opa! E ele vai tipo cair no slow motion. Eu vou... Puxando. 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 Esse é grande. Puxando. 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 Qual que é o seu ponto do show? Dezesseis. Ou... Ele é mais pesado que o outro. Ou... 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 Ele é um heavy turtle. Eu sou heavy turtle. Ele é o príncipe. Puxando. Beleza. Eu vou junto com o Noruei. Mais dois esse aqui também. É um... Dezesseis. Tu bateu um dezesseis. Tu bateu um dezesseis. Eu tô com o outro. Puxando. 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 Você tá assado, né? Mais dois. Puxando. 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 Não. O problema é que quando o Noronha passar vai ser difícil, cara. Vai estar. Vai ser um momento. Quatorze. 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 Meu Deus, véi. Ele tá caindo devagar? É, eu tô caindo devagar. É, eu tô caindo devagar. Eu faço um web. Para assim. Bum. Você abre uma tela. Você atravessou o web em cima, tá ligado? Ela pode atravessar. É que o web é vinte feet. Oi. Ah, o web é vinte feet. Ok. Ok. Eu não posso fazer isso. É um quadrado de vinte feet. É que ela precisa de dois apoios. Você pode apoiar a tela no meu lado. Cara, eu vou dar uma chance disso funcionar. Role um vinte pra mim. Ou algum doze. Doze ou mais funciona. Doze. Você no desespero, você não sabe como você consegue fazer um web um pouco mais esticado. O Patreon deu uma colaborada aí. Faz uma rede. Segura o Noronha no meio. Beleza. Aguarde. Agora acho que fica mais fácil de puxar. Agora fica um pouquinho mais ou menos, né? Vamos todo mundo. Força aí, guys. A T aguenta. Ah, puxar, vai todo mundo puxar. Não dá pra passar pela T, a T não meta. Vocês puxam o Noronha, o Noronha não, o 9. Sem mais dificuldades, com todo mundo tentando ele já, sem cair. Você tá de volta lá em cima. Que bom, eu acho melhor isso aí primeiro. Porque ele não vai ter problema de puxar. Eu achei que ele ia morrer agora. E se eu caí? Acontece a mesma coisa. Você tá amarrado. Você é bem mais fácil de puxar. Cara, você tá num arborismo de criança, sabe, que tem a rede mágica pra segurar. Você é bem mais fácil de puxar. Tá bom. Vai dar certo. Vai dar certo. Faz um deck, por favor. Se não fosse tão pesado, era mais fácil que arremessar pro outro lado. Vai cair na T. Vai trem pra caralho, eu tenho trem. Vai ficar oito depois. Você cai na T, a T já tá começando a se desfazer um pouquinho ali. Tá bom. Você puxa sem dificuldade. Ele não tem o negócio. Ele é podre. Tá, eu tenho três Bardic Espiration. Ok. Guarda pro Noronha. E pro Padre. Eu tenho o meu Espiration. Não dá pra gente fazer essa teia aqui em cima? E a gente só passar por ela? A teia não vai aguentar. A teia não vai aguentar. A teia não vai aguentar. A teia não vai aguentar o Noronha. Passando por ela. Com toda certeza não. Não problema não. E eu não sei como eu fiz essa teia tão grande. Fibok vai. Vai de novo. Tá bom. Eu consigo. Vai na fé. Deus te abençoe. Me inspira. Eu deveria fazer isso. Só se viva uma vez, cara. Só se viva uma vez. Só se viva uma vez. Carpendinho. Você é isso. Você é o meu Espiration. 10, 10. E essa coisa é isso. Não é possível, né? Andy foi a segue puxa ele. Mas a teia se desfaz dessa vez. É uma vez. Eu não sei. Eu ouvir uma vez. Aí, aí aí. E o segue voando. Meu amigo. Aonde esse é tão alto assim? Ele vai de novo. E ele vai de novo? Agora a gente tem mais tempo. Mas é, não é leve? É, mas a corda vai roteada, né? Quebracou no... Ah, não vai fazer muita diferença É um deck escuro? É um deck escuro dessa vez E se a gente mandar O Patricio Por que o Patricio vai puxar lá, mano? A corda A gente manda a corda no puxo Me dá o Patricio Patricio é fraco! Patricio não vai conseguir segurar, velho Mas devia ter tacado Não, não consegue isso não é, mano Ele consegue amarrar a corda do lado? Imagina, ele não consegue amarrar no Patricio e jogar ele do lado? É o que eu vou fazer Sim, mas ele não consegue amarrar na corda mesmo Não consegue amarrar, ele não consegue fincar nada lá pra tipo dar porra É, ele não vai fazer nada com a corda Se fosse dupla Pode mandar ele segurando mesmo, taca Posso tentar passar? Deve? Faz um deck, né? Você deve passar sem corda Já tá Só joga esse deck Que você falou que ia passar Não, do nada a gente vai tentar com a corda Só vai Como ladinho, mano Roda esse deck Roda esse deck Roda esse deck Roda esse deck Deu 15 15 15 O Bargros só tá tipo F**k you all Ele sai andando tututututu e tá do outro lado Só levou a corda Ah não, a gente consegue jogar a corda agora A gente vai jogar qualquer coisa agora De menos agora passar a corda né velho Amarra guarda uma pedra e paga tanto Eu dou o Vicious Mocker no Kill Box só pra ele ficar esperto Que ele tentou duas vezes e não conseguiu Que ele tentou duas vezes e não conseguiu Eu falo Fraco, isso aí tá mesmo Tem uma corda agora esticada pros dois lados Amarrada numa árvore Eu preciso que vocês façam um Dex Pra passar agora com vantagem Tá, mora aí pro último Yes sir Eu vou primeiro Vinte Cê passa segurando na corda Vinte e dois no real mesmo, vinte na troca Tá legal, segurando na corda aqui em cima É, segurando a corda aqui em cima Tá, agora vai lá Vinte e quatro Vinte e quatro Eu não conto Já passei Your problem, not mine Cara, nesse momento cê chega ali e cê fala É Você passa tipo Ou é só na corda ou só no banco Você faz normal, sem vantagem Calma Calma aí Ou não passa Me dá o dado Eu vou com ele Com ele Com quem? Eu vou amarrar Eu vou pendurado nele Como não, mas... Ele já foi Ele já foi Eu tô tipo Você não foi ainda Você não foi ainda Não dá pra colocar Viva mais nele Não, o peso dele não vai fazer diferença Não, não vai Se eu cair aqui eu vou morrer Deixa o padre antes velho O padre? Eu vou com o padre Tá, dai É, são dois Será que o padre? Eu vou com o padre É desvantagem? Desvantagem O peso do Pilbock Tá, ele gritou Cê passa com o Pilbock Grudando nas tuas costas Mas cê passa Doronha Agora é o momento Amar uma corda Amar uma corda Amar uma corda Amar uma corda É hora de salvar uma corda Agora que é o problema Faz com que essa vantagem seja negada E eu dou Amar uma corda Eu dou um bardic espirito Não adianta amarrar uma corda Ninguém vai conseguir segurar ele A corda pelo menos ele não cabe É Eu vou dar uma batida de cara no negócio A gente acha a maior árvore que tiver do outro lado Cê tem que ser muito grande velho Cê tá amarrado numa árvore Grande Bem grande Olha pra mim Eu fico assim Não olha pra baixo Não olha pra baixo Olha os meus olhos Eu tô fingindo que eu tô respirando O cara não tem absolutamente nada que eu posso fazer Cês tão pronto? Meu Deus Uma boa É só um dado só Bardic espirito Um Bardic espirito Mas eu quero usar minha inspiração do showffcoutulo aqui Precioso Uchiii É Cê precisou Eu vim ele aqui É Falou bem mal SQQ Aêêêêê! America! Eu quero agradecer pra quem insistiu, ver se fiasco foi atravessar um rio, os caras matam! E isso aqui, mas não consegue atravessar um rio. A gente conseguiu? É a dificuldade. Mas conseguiu, é isso que importa. E é isso meus queridos, pra quem tá vendo no Youtube, deixa o likezinho, se inscreve, como é que é? Aperte o sininho, a notificação. Deixa o comentário, compartilha com os amigos. Curte o pessoal olhando pra câmera também. Deixa o like, se inscreve, aperte o sininho, comenta e curte o rio. É o like! É a mesma coisa! Parabéns! Ok Boomer! E é isso meus queridos, a gente se vê de novo, 7h30 da noite, no domingo que vem. Adiós! Tchau! Tchau! Tchau!